E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa necessaire aqui, atendendo a pedidos. É uma necessaire box grande, essa versão masculina. Aqui no canal um dos meus primeiros vídeos é uma mini necessaire box. Então o pessoal pediu uma versão maior. Eu trouxe essa daqui, bem grandona, mas uma versão mais masculina. Um forro todo em bagum, forro todo impermeável, viérezinho reto, facinho de passar, bem fácil mesmo. Então pessoal, se já gostou da aula, se inscreve no canal, não se esquece de curtir, compartilhar. Todas as medidas eu vou colocar aí na descrição do vídeo e se tiver qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que eu respondo todos os comentários com o maior prazer. Tá jóia? Vamos embora para a aula porque essa é muito rápida. Eu vou precisar de um retângulo, esse mede 50 por 39. Esse aqui já é um tecido que ele já tá estruturado. Então não vou usar nada pra estruturar ele. É um nylon estruturado já. E pro forro eu vou usar bagum, que tá do mesmo tamanho. Vou fazer um puxador do zíper, ó. Esse tá grande até, vai cortar depois. Mas pra gente aqui, ele tá medindo, ó, 27 por 6. Vou também dar um charme no meio da peça. Vou colocar essa alça chique aqui, que era o pedaço que eu tinha. Ela tem também 50 centímetros. Porque é o tamanho que eu vou... 55 centímetros, mas é o tamanho que a gente vai colocar no meio, pra dar aquele charme total. 55 centímetros de zíper, esse aqui é o número 5. E... Esse pedaço aqui, vai ser a alça. Ele mede 12... Por 37. 12 por 37. Eu vou dobrar ele igual um viés pra fazer a alça. Esse material, um lado é mais escuro, e o outro é mais claro. Mais escuro é... A parte de dentro, o avesso. Eu vou dobrar ele no meio. Sim. Eu vim com ele que já fica marcado, ó. Aqui. Depois eu dobro aqui no meio de novo. E encontro essa parte aqui também. Ó, vou botar um grampo aqui. Tá vendo? Ele é mais duro esse material. Por isso que não preciso de estruturador. Ó. Vou passar uma costura aqui e aqui. Pra fazer essa alça. Essa alça chique aqui, ó. No meio. Mas, pra fazer isso, eu vou... Marcar primeiro o meio na extensão de 39. Vou marcar o meio aqui. E o meio aqui no final. Aqui. Aí, eu vou vir com a minha fitinha dupla face. E vou colocar aqui pra ela ajudar. Tá? Tá? Colocar a fita, que é bem difícil. E vou colocar aqui agora, ó. Nesse mesmo meio que eu marquei aqui. Eu vou encaixar a minha fita exatamente aqui no meio. E aqui também. Porque quando eu passar a costura, vai estar... Ela toda aqui já presa. Pra essa costura, eu vou usar a linha de poliamida número 60. Desse tom. Tudo presinho. Agora, eu vou reservar essa parte. A alça agora. Vou fechar, como eu falei, essa parte aqui. E vou passar uma outra costura aqui. Também a alça costurada. A minha linha tá azul, mas ela tá bem discretinha. Aqui eu deixei branco mesmo, mas a gente vai fazer assim. Então, essa linhazinha também vai ficar discreta pelo lado de dentro, ó. E a alcinha já tá pronta. Agora, ó. Pra colocar o zíper, eu vou destacar ele. Pra colocar um de cada lado. Um dentinho virado pra baixo do lado de cá. E dentinho virado pra baixo do lado de cá. Todos os dois tá com sobra mesmo. Eu vou passar uma costura aqui primeiro. E depois eu vou colocar o forro. Ó, fixado os dois zíper. E agora eu vou sobrepor o forro. O bagum, ó, tá vendo? É uma partezinha que tem malha. E o ásperozinho é o meu direito. Então, vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Quem não tiver esse material, esse que já tá estruturado, é só fazer com tecido de tricoline e manta normal. E o forro usa o bagum do mesmo jeito ou o forro de tricoline. Eu quis fazer assim pra deixar essa peça impermeável também. Agora, pra passar na máquina, eu vou aproveitar a mesma costura e passo aqui em cima dessa aqui que eu já fiz. Costurei o forro. Agora, eu vou desvirar pra rebater ele todo. Os dois lados, né? Do zíper. Vou pra máquina de novo, vou passar uma costurinha aqui, ajeitando, ó. Aqui e aqui também. O zíper tá rebatido, ó. Eu posicionei minha etiquetinha aqui. É. E agora, eu vou fechar aqui. Vou passar uma costurinha aqui pra fixar o forro com o principal já, nessas duas laterais. Já vou passar uma costura. Ó, já fixei os dois lados. E agora, eu vou colocar os cursores. Eu vou colocar um de cada lado que eu tô achando muito extenso. Eu vou colocar um pra cá e um pra cara. Ó. Tentando alinhar aqui, ó. Por aqui. Vou até colocar um grão. Pra marcar aqui, ó. Vou cortar agora esses excessos aqui do zíper. Vou dar uma selada aqui e já vou desvirar. Tomar cuidado pra não abrir o zíper, como eu selei. Aí, ele acaba ajudando mais pra não abrir. Marcar o meio aqui agora, ó. Entre o zíper e o fundo. Vou dar um pique. E do lado de cá também. O meio do zíper e o meio do fundo. Pronto. A gente fez pro puxador e vou dobrar também um pouquinho só pra dentro. Não vou ir até o meio, não. É só um pouquinho assim pra dentro. Só pra fazer um acabamento aqui. E vou passar a costura aqui, ó. Com essa dobrinha feita aqui toda pra dentro, ó. Vem cá que vocês vão entender. Só assim. Feito aqui, eu vou dobrar o mesmo do lado de cá. Assim. Só uma beirinha pra dentro e vai ficar esse espaço no meio mesmo. Tá certo. Tá certo. Esse aqui, como é o puxador do zíper. Eu gosto de fazer assim, porque não vai ter tanta camada na hora de passar na máquina. Eu vou dividir aqui no meio. Pra ele dobrar, eu vou colocar em cada cantinho do zíper. Dessa forma, ó. Acho que aliás que eu tô achando grande. Vou tirar um pouco. Deixa eu ver com quanto que ficou. Ficou com 10 centímetros, ó. Ficou com 10 centímetros. Agora, eu vou juntar aqui, ó. Pra costurar. Ó, peguei aqui o meu principal. Vou dar o meiozinho do zíper com o piquezinho que a gente fez aqui e vou juntar. Juntou, a gente vai encaixar o puxador assim, pra dentro. Ó, aqui e aqui. Do outro lado também. O meio do zíper com o piquezinho. Dobra aqui, ó. E aqui. Faz e... E a gente vai passar uma costura aqui, ó. Reta toda a vida aqui, ó. Pra fechar as duas laterais. Tanto aqui, quanto aqui. Fecha reto assim. Costura feita, ó. Lembra de dar um retrocesso em cima do zíper pra fortalecer. Não esquece. Agora, a gente vai fazer uma caixinha de leite. Uma não, quatro. De seis centímetros a caixinha de leite. Vou pegar aqui minha régua pra medir. Dessa costura pra dentro e da base pra dentro. Seis centímetros. Nos quatro cantos. Dessa costurinha aqui pra dentro e da base pra dentro. E aqui, ó. Uma tira de três centímetros do próprio bagum. E eu vou só abraçar aqui. Como o bagum não desfia. Eu vou só fazer isso aqui. Dos dois lados. Essa parte não precisa de acabamento. A gente vai fechar as caixinhas de leite também. Agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite. Como é que eu tenho a marcação, aqui eu não tenho. Pra não ficar torto, eu vou dar um piquezinho aqui, ó. Nesses fundos aqui. Porque aí, eu junto o pique do fundo com essa costura de cá. Pra fechar as caixinhas de leite agora, é muito simples. Só abrir, ó. Encaixa agora o pique, ó. Como é que vai ficar certinho. O pique em cima dessa costura aqui. Deita aqui, né? Por causa do zíper, ó. Vou botar o grampo aqui. Aqui também. O pique. Ó, com a costura. Aí não tem jeito dela ficar torta. Não tem jeito nenhum dela ficar torta. Ó, e desse lado de cá, depois a gente vai encaixar a alça que a gente fez. Vamos fechar esse de cá primeiro. Tá vendo? Agora, do lado de cá, a gente vai encaixar a alça. Antes de fechar. Que aí, a gente vai encaixar tudo junto. Enfilei e deixei ela com 25 centímetros, tá? Então, vamos só encaixar ela aqui. Encaixa ela também no meio, ó, dessa costura. E junta com o piquezinho também, pra ficar bem certinho lá fora. Alinha bem certinho. Ó. O grampo. Lembra de colocar a costura pra baixo. Vou botar outra aqui. Isso, ó. Fechei, ó, esse canto. Não dá pra ver, ó. Mas eu passei retrocesso aqui, que é onde é que ficou a alça. Ó. Eu reforcei essa costura. Dos dois lados. Agora, pra fazer o acabamento, eu peguei também outra tirinha de bagun. Tá mesmo que a gente fechou. Vou só dar uma dobradinha assim, ó, pra dentro, simples. E vou abraçar aqui, ó. Bota o grampinho. Ó, aqui tá até um pouquinho mais compridinho. Eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro também. Até ela encostar aqui, mais ou menos, não ficar muito grosseiro. Então, ó, só dobrar as duas pontinhas. E passar a costura assim. Passa a costura aqui. Todos os viés passados, ó. Já tá com todos os acabamentos. Agora, pra desvirar, é só abrir o zíper. Ó. Pessoal, e assim ficou a nossa Necessaire Box tamanho grande. Ó, eu fiz essa versão masculina bem maior. Forrinho impermeável, ó. Que ficou legal demais. Botei dois cursores pra facilitar na hora de abrir mais essa alça aqui do próprio material. Né? Ó, o forro todo impermeável. Viézinho bem tranquilinho de passar, ó. Então, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Que eu respondo todos os comentários de vocês. E se tiver alguma sugestão pra uma próxima aula, a gente bola pra fazer por aqui, tá? Um beijo, pessoal. E até a próxima.